Olá, meus amores, boa tarde para vocês. A Mel está dormindo, as crianças estão aqui brincando, olha minhas plantinhas, minhas filhas, minhas filhinhas verdinhas, essa aqui está um pouquinho tristinha, tadinha. Olha essa, gente, essa planta é comigo, ninguém pode, né? Olha a folha, olha, enorme. A folha dela são enormes, olha, dá umas duas, três mãos. Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim. Vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas plantas. Essa aqui está ficando amarelinha, mas é a cor dela mesmo, gente. Não é porque ela está ficando coisa, não, é a corzinha dela. Essa aqui é bonitinha também, olha essa planta. Olha que bonito, gente. Está verdinha. Olha, olha, está nascendo aqui, olha. Está vendo? Estão aqui nascendo. Tem outra aqui. Elas estão um espetáculo. Isso aqui também dá umas coisas por mim. E é isso, meus amores. É aquela ali, está um pouquinho meio... Essa aqui, bem castigadinha. Isso é os bichos que ficam andando. Isso aqui é chuchu, gente. Chuchu. Ela está bem... Essa planta aqui, né, meus amores? É zipoia, né? Ela dá à toa, né? Vou ter que tirar ela daqui para botar no vaso maior. Essa daqui também está bem machucadinha. São os gatos que sobem nelas. Essa também, está vendo? Está bonitinha. Plantei pouco tempo. Já está assim. De boia dá rapidinho, né? Linda. E é isso. Olha essa, meus amores. Botei na água para poder ela desenvolver. Olha como é que está, gente. Olha o tamanho dessas folhas. Essa aqui está até machucadinha aqui. Olha o tamanho da bichinha. Está linda, né? Plantei também, gente, um capto. Acho que é capto que eu falo, né? Pequenininho, né? Orelha de... Orelha do mic, do mic, do mic, será? Plantei aqui assim para ver se ele vai ficar bonitinho. Aí eu boto ele na um vaso, um vasinho maior. Eu nem sei se é assim, né? Aí aqui a gente não joga água todo dia, não. A gente joga de três em três dias. Uma vez na semana. Você está vendo? A terra está bem molhadinha. E ele não gosta muito de água, né? Aí eu deixei aqui, que aqui é fresquinho. Ele gosta de sol, né? Essa planta, assim, gosta de sol. Parece que é orelha de mic, né? É isso, meus amores. Ali está mesmo o filhotinho, as crianças. Não gosto muito de mostrar as crianças, né? Por conta do YouTube, que às vezes o nosso comentário fica, né? Mas eles estão ali brincando. Olha como é que está a minha árvore. Essa árvore, ela dá muito fruto, né? É... E eles são bem grandes, os frutos dessa árvore. É o meu, é o meu, é o meu. Gente, olha. Eu fiz quatro e o zero. Eu também fiz quatro e o zero. Mamãe, mas aqui é bom. Como é que é o nome dessa... Como é que é o nome dessa planta mesmo, hein? Dessa. Como é que é o nome dessa planta? Dessa folha? Dessa... Dessa fruta? É... É... Ah, eu esqueci como é que é o nome, mas está cheio já. Dessa... 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 Mas está cheio de frutinho. Olha, o tempinho. Já são de tardinha, gente. Quais as 5 horas da tarde. Mas está bonito o céu. Tem alguém chegando do serviço. Olha... Minha filha. Essa é minha filha, gente A minha filhinha do meio Ela não gosta de aparecer Chegou do serviço agora Tá cansada E é isso, meu povo Eu vim aqui só pra Olha a bagunça, gente Ai, meu Deus do céu Homem faz muita bagunça Eu vim aqui pra Pra dar um oi pra vocês E tá tudo bem, graças a Deus Eu só tô um pouquinho, né, atrapalhada Né, dos trabalhos E eu tô muito atarefada na igreja Então não tô gravando assim, né Mas Eu tô mandando esse beijo e abraço pra vocês Me justificando Pela minha ausência, mas vou voltar Com a graça de Deus Né, meus queridos E que Deus abençoe vocês, tá bom Quero agradecer todos pelos likes Pelos abraços Por todos que estão aí comigo aí Gente, não tô nem dando conta De responder vocês De tanto comentário Graças a Deus Louvado seja o nome do Senhor Mas sabem que eu amo vocês Que eu tô aí com vocês Tá bom E quando eu puder assim Chegar aí Pode ter certeza Que chegarei Se eu ainda não fui em você aí Você que me abraçou Deixa uma cartinha Que eu vou Com certeza Voltar pra te abraçar Tá bom, meus amores? Muito obrigada Pela compreensão de vocês E pela colaboração Tá bom? Que Deus abençoe Um vídeo assim bem curto Dá pra você assistir É rapidinho E deixa o seu like aí Tá bom? Você que gostou do vídeo Comentem Deixa o seu like E se inscreva Se você não é inscrito Venha participar Da nossa família Amém? Tá bom? Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Tchau, tchau Tchau